Música Deixa eu falar duas palavras sobre o segundo encontro internacional de educação de Osasco. Eu participei do primeiro no ano passado, em 2010, onde tratamos sobretudo da educação para a sustentabilidade e da educação para os direitos humanos. Foram convidados diversos conferencistas internacionais, muita gente participou, não só de Osasco, mas de São Paulo e de outros estados. E agora nós vamos ter esse segundo com o tema Currículo do povo que educa. Eu acho super importante para todos os professores e professoras poderem acompanhar, se puderem, não só pela internet, mas presencialmente em Osasco, esse segundo encontro internacional, por causa do tema que interessa de perto a nós, professores, discutir o currículo. Essa é uma grave questão porque, em geral, os nossos currículos são monoculturais e eles se fecham e são rejeitados, muitas vezes pelos alunos, pelas comunidades, porque não consideram a autonomia do aprendente, que é fundamental. Piaget dizia que só conhecemos realmente aquilo no qual nos envolvemos profundamente. Então, o currículo deve levar em conta também a vida das pessoas. Quando se fala do currículo do povo que educa, a gente realça que é a população, que é o aluno, que é a comunidade que educa soberanamente. Aquilo a gente chama, na escola cidadã, no movimento de escola cidadã, nós chamamos isso de povo soberano. É o povo que, através das suas manifestações, através da reflexão crítica à sua prática, pode educar. E é um povo interligado. Hoje, esse povo, do qual eu incluo também um aluno, ele está no Twitter, está conectado no Facebook, no YouTube, na internet. É esse homem e mulher e mulher digital que está aí e que precisa ter uma presença forte no currículo. Quando a gente fala povo que educa, a gente quer reconhecer que ele se educa, educando também o povo. Venha com a gente em Osasco discutir essas ideias novas do currículo. Legenda Adriana Zanotto